Fala galera, beleza? Hoje estamos com a Zira, vamos montar um projeto com som do audiofone, estamos curiosos, quer ver como é que está? Seja boa, acompanhe que ficou top, valeu! Tchau, tchau! Para quem não me conhece, me chamo Eduardo, a gente está sempre passando dicas aí, conteúdo sobre som automotivo, sonhos, acessórios, dicas, como fazer, então para você que gosta de conteúdo, já se inscreve no canal, deixa um like aí, acompanha a gente também nas redes sociais, tá? Hoje a gente está com esse lindo Azira, vou virar a câmera e mostrar um Azirão, muito novo, recebemos em nossa loja aí para montarmos um projeto de som da Audiofone, que o proprietário está aqui, dá uma loja, queridão! E aí, pessoal? Tem há quanto tempo pra caramba aí? Tenho há dois anos já! Legal! É difícil, aproveitando o incêndio aqui, não perco um tempo, vem na melhor loja de São Paulo hoje, vem quase 40km para buscar o melhor do meu carro, e aqui eu encontrei, depois de muitas tentativas, eu encontrei o pessoal aqui, muito bom, recomendo para todos, viu? Muito satisfeito com o som! Show, 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 muito obrigado aí! Qual que era o objetivo do sonho de melhorar aí? Qualidade! E eu consegui aqui com vocês, qualidade! Eu queria nada mais assim, estrudoso, batei no vidro, nada, eu queria qualidade, um negócio de qualidade! E aqui eu consegui, muito feliz mesmo, viu? E é isso aí! E agradeço toda a equipe aí que fez o empenho, não só pelo trabalho, mas também pela dedicação! Com certeza! Horas e horas e horas, até achar o ponto certo! Isso é muito importante para nós consumidores, e principalmente para vocês que estão aí trabalhando do outro lado, que as pessoas pensam, é fácil ligar um som, é fácil ligar um vídeo, mas a hora que você vai mexer, o tempo que você gasta, é a prioridade que você precisa para dar o melhor e satisfação para um cliente como eu aqui! Com certeza! E visão mesmo, viu? Até agradecer aí! Baito da moral a gente recebeu aí! Valeu mesmo! Tamo junto! Valeu! Fiz agora um pouquinho aqui, ó, do que que a gente instalou no bichão! Que é isso! Galera, esse carro vai ter um som muito bom, esse Azira de fábrica não tinha o som da Infinity, então não tinha o subwoofer aqui no porta-malas, a gente instalou esse cara aqui, o Falcon com uns 150W RMS, subzão de 8, é o mesmo tamanho do original, tá? Então a gente fez manta aqui no porta-malas para não vibrar no tampão, montamos subzão, de amplificador tem um HP 4000 da audiofone também, tem 500W RMS mono estéreo, tá? Então 250W RMS para o sub e a outra metade aqui pro estéreo, tá? Montamos também um kit duas vias Sensation, que é um, falando tão bem parrudo, tá? Então, para superar o original, já é bem grave, merece um som de qualidade também. O tweeter a gente preservou, colocamos lá no lugar original, vou mostrar para vocês. E atrás, coaxial, tá? Que basicamente, ó, no coaxial da audiofone, é o mesmo mid-bass, porém com o tweeter, duas vias, né? Vem embutido nele, tá? Então tem a qualidade do tweeter de seda aqui no coaxial, que vai atrás. É, basicamente o projeto foi esse, a gente vai até deixando também links aí na descrição, pra quem quiser um projeto igual. Eu vou mostrar pra vocês como é que ficou o resultado. Bom, galera, aqui o projeto do som, basicamente, ele vai ter um som ambiente com qualidade, próximo do som do Infinity, né? O que que o Infinity tem a mais, é, quando esse carro não tem? É, o som do Infinity vem com o subwoofer original, vem com o módulo lá atrás do original também, e o outfone central. Então, é, nesse caso, a gente está usando duas vias da audiofone que você se enche no padrão original, ó, os dois tweeters aqui no lugar original, os dois mid-bass e os dois coaxial. O módulozinho ficou aqui embaixo do banco, tá? Então, ele tá aqui embaixo bonitinho, o módulo da audiofone. O subwoofer foi o falco que eu mencionei pra vocês, deixa eu colocar o banco pra trás aqui, e mostrar pra vocês um pouquinho. Ficou legal, a qualidade de som ficou bem bacana, tem um pouquinho o superior original, deixar no ângulo grande. E indica pros clientes, tá? Se você vai ouvir o vídeo no YouTube, você tem um pouquinho de perda. Então, ouve com o fone de ouvido, pelo menos, ali, você tem uma referência mais próxima de como é que ficou o som aqui, tá? A parte dos graves, o médio, que muda bastante o estéreo aqui dentro do carro, com o audiofone próximo, perto do original, tá? Então, ó, vamos lá. Aqui tem um volume 5, bem baixinho. Legal que dá pra ouvir o efeito do subwoofer, ó. Vou botar a música aqui de novo. Ó, dá pra ouvir o subwoofer, os instrumentos, a voz. A gente dá um gásinho. Ó, dá pra ouvir o subwoofer. O legal é que se a música tem um efeito estéreo também, ó, eles vão conseguir ouvir o efeito do palco, ó. Vou colocar a música... Não, melhor. Vou mostrar pra vocês o vídeo lá atrás, lá, ó. Subzão trabalhando. Nada de desorbitante, igual até o cliente mesmo comentou. Ó o subzão, ó. Então, aquele grave gostoso, ó, se você colocar a mão, dá pra sentir que ele toca forte, mas não vibra, tá? Então, o projeto é esse. Vamos colocar outras músicas ali, mostrar pra vocês mais o resultado aí. Legal, efeito estéreo, tá, galera? Com o conheço que você não conseguiu ouvir, ó. E aí E aí E aí E aí E aí Olha, um black pra ver mais um grave aí, ó. Olha, um black aqui agora pra mostrar um pouquinho mais do grave. E galera, ficou surpreendente, ficou bem próximo do original. Então, é aquele som ambiente, aquele grave gostoso de ouvir dentro do carro, que não vibra nada. Ficou sensacional, esse projeto ficou bem bacana. No futuro, o cliente tem vontade de trocar aqui também o aparelho, a MIDI original, ainda não tem tanta equalização. Só a Bass MIDI Trip. Então é um próximo passo pra melhorar. Ele como acha bonito aqui, com o mesmo padrão do AR, prefiro deixar por enquanto. Mas é o único toque que falta pra ficar melhor ainda, tá? E aí 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 Se você quiser gostou do projeto, deixa um comentário bacana embaixo, ver o que vocês acharam, dar uma opinião de vocês. Recomendações de outros vídeos sobre a Zira e outros carros, deixa embaixo também nos comentários, a gente faz outros vídeos. E é isso galera, segue a gente nas redes sociais, também tá embaixo aí ó, pra você precisar também de equipamentos de audiofone, nossos links estão aí embaixo, a gente vende também no Mercador Livre, tá? Então, show, tem pra o que precisar. Galera, tamo junto, forte abraço, valeu, é nóis, valeu, fui! Tchau, tchau!